Nesse vídeo eu vou te ensinar um modelo de contingência para você ter vários perfis na sua máquina sem levar bloqueio utilizando o ADS Power. O ADS Power é um navegador que vai deixar os seus perfis indetectáveis, ou seja, você consegue ter vários perfis na sua máquina sem cruzar informação com o Facebook Ads. Se você é afiliado ou você anuncia nicho Black e precisa ter várias contas na sua máquina sem cruzar informação, você precisa de um navegador indetectável. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como instalar o ADS Power, o link corretamente, como configurar, como subir um perfil nele. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui se ficou alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Então, para resumir, o ADS Power, o que ele vai fazer na sua máquina? Ele vai permitir você criar vários perfis, eu vou mostrar isso na prática aqui para você. Então, cada perfil vai ser como se fosse um computador. Ou seja, ele não vai deixar cruzar informações na sua máquina. Você vai ter vários perfis, então vamos supor que você anuncia no perfil 1, afiliado de encapsulado. No perfil 2, você faz drop. Se você toma bloqueio em alguma dessas contas e não tem uma contingência correta, você pode correr o risco de tomar o bloqueio nas duas contas. Você tomou em uma, mas o Facebook pode pegar outra conta. Por isso que a gente utiliza o Multilogin, que a gente chama, que vai deixar os seus perfis indetectáveis. Para esse caso, você tomar o bloqueio na conta 1, a conta 2 não seja afetada. Então, é esse o modelo de contingência que eu vou ensinar aqui para você. Se você está procurando um curso mais completo de tráfego pago, está perdido, não sabe como criar campanha, como vender online, eu vou recomendar o meu curso. Link aqui na descrição, dá uma olhada lá, beleza? Sem enrolação, bora direto para a tela do meu PC aqui agora. Só você fazer exatamente o que eu vou te passar aqui. Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é pausar o vídeo. E no link aqui na descrição, eu vou deixar o link correto para você baixar o ADS Power, beleza? É esse link aqui. Faça o cadastro por ele, beleza? Está aqui na descrição, só vir aqui, copiar e cola aqui no navegador. Esse é o primeiro passo que vocês vão fazer. Ele vai abrir essa tela aqui, aqui você vai preencher com seus dados, bem tranquilo. Coloca o seu e-mail, aqui ele vai pedir para você verificar o e-mail, ou seja, vai receber um código lá no seu e-mail. Depois que você digitar aqui, você copia o código e cola aqui. E senha que você utiliza aí, beleza? Isso aqui você pode manter, pode deixar esse código aqui, é o código nosso. Eles vão ver que o cadastro seu vai vindo aqui. E logo também eu vou pedir algum desconto para eles lá, beleza? Então, se você já tiver o cadastro, você já entra no desconto. Clique em leu e clique aqui em registro, beleza? Ou você pode, se você já estiver logado no Google ou no Gmail, você clica aqui, faz o cadastro via Gmail, que vai dar certo também. Lembra de manter esse código aqui, não precisa mexer em nada. Dá para fazer tanto pelo Gmail ou pelo Facebook. Bom, pessoal, depois que você fizer o cadastro, tiver tudo certinho, você vai clicar aqui em transferir. Aqui ele vai fazer o download do ADS Power, se você usa Mac, você seleciona Mac, Windows ou Linux. Aqui, no caso, é o Windows, eu clico aqui. Depois que ele baixou, eu clico em executar. E aí, eu clico aqui em concordo e vou avançando. Ele vai instalar na máquina, não vou instalar porque aqui eu já tenho instalado, mas é só clicar aqui em prosseguir em todas as etapas. Bom, galera, depois que você baixou e instalou ele aí na sua máquina, você vai abrir ele, certo? Então, você vai digitar aí ADS Power, vai abrir ele. E agora eu vou ensinar aqui você como que você vai criar um perfil aqui dentro. Claro, você já precisa do login e senha, precisa do perfil. Isso aqui é só para evitar cruzar informações. Ele não vai te dar o perfil. Se você precisa de perfil, você está bloqueado, eu vou deixar o link da descrição aqui, agenciaroc.com. Lá você pode comprar perfil IBM para voltar a anunciar. A gente manda tutorial, como é que funciona, tudo certinho. Mas voltando aqui, então você vai vir aqui no ADS Power, novo perfil, no canto esquerdo. Aqui ele vai pedir o nome, isso aqui é opcional, então você pode colocar alguma coisa só para identificar. Eu geralmente coloco o nome do perfil, o nome do arquivo e a data, só para mim não me perder no aquecimento. Aqui eu não vou mexer em nada. Se você utiliza Prox, se você precisa de Prox, tem um link aqui na descrição também de Prox para você comprar. Mas por enquanto não precisa, então está tranquilo, não vai precisar mexer em nada. Só vai deixar aqui do jeito que está e vai dar um OK. Ele vai criar um arquivo aqui, está vendo? Então tudo que a gente for fazer no perfil 1 vai ser dentro desse navegador. Então eu vou clicar em abrir. Então aqui ele abriu como se fosse uma máquina nova. Eu posso apertar aqui no teclado Ctrl Shift B para ele mostrar os favoritos, que em cima é opcional. E aqui você pode ver que ele não tem nenhum dado de navegação. Ele está como se fosse um PC novo. Está vendo? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o login e senha aqui e vai acessar o Facebook, certo? Se você não tem perfil, link aqui na descrição. Se você já tem, faça login aí com o seu navegador. Você pode depois salvar aqui os atalhos para ficar mais fácil. Na barra de favoritos. Eu deixo aqui salvo e você vai deixar aí login e salvo no seu PC. Vamos supor que você comprou outro perfil, ou você está fazendo contingência que é mais perfis, você vai vir aqui em novo perfil. E vai fazer a mesma coisa. Nome vai dar um OK e vai fazer o login aqui dentro do ADS Power separado por perfil. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Lembre de fazer o cadastro aqui pelo link que eu deixei na descrição para dar tudo certo. Uma outra alternativa também do ADS Power é o Dolphin, que a gente utiliza bastante também. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Até 10 perfis lá é grátis. Então aí fica uma alternativa aí do ADS Power, o Dolphin. Eu uso os dois. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, deixa um comentário aqui qual multilogin você usa, se já usava ou não, beleza? Fique com Deus, sucesso e até a próxima.